Olá chuchuzetes, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje tá super hiper mega especial, principalmente se você é um Potterhead. Se você adora Harry Potter, você vai amar esse vídeo, porque eu vou mostrar hoje pra vocês uma coleção nova que a Funko lançou recentemente, a coleção 5 estrelas de Harry Potter. A chuchuzete não tá dando pra acompanhar a Funko, a Funko tá deixando a gente cada vez mais desesperado, descontrolado. Pelo menos eu que sou apaixonada por todos os colecionários que a empresa faz, fico completamente surtada. Eles lançaram recentemente essa coleção, é uma coleção nova, é totalmente diferente do conceito do Funko Pop. E só pra variar, eu estou completamente apaixonada nessa nova coleção, que o nome é Five Star. Eles estão lançando cada coleção mais linda do que a outra dessa nova linha. E claro, eu não podia deixar de comprar a de Harry Potter, porque eu sei que vocês amam. A coleção está linda, realmente. Eu vou começar mostrando pra vocês esse daqui, que foi um dos meus preferidos, que é do Dumbledore. Está com uma graça. Olha, só a caixinha. Chuchuzete é um arraso. A caixinha, quando chegou aqui pessoalmente, pra mim, eu fiquei encantada. Porque ela é super diferente. Olha que gracinha. A frente da caixa, ela tem um visorzinho aqui, olha, que você consegue ver a carinha do colecionável lá dentro. Lateral da caixa, não tem nada de mais. Atrás, como sempre, né? Eles colocaram o desenho de todos os colecionáveis dessa coleção. E o que eu achei mais incrível nessa embalagem, é que ela tem um velcro aqui, ó. Vocês devem ter ouvido o barulhinho. Ela tem um velcro aqui do lado, e outro na tampa. Então, ela fecha. Ela, ó, lacra com velcrozinho. E a gente abre, e aqui ainda tem um plástico de proteção. Então, ó, não cai, tá vendo? Fica como se fosse um expositor. Olha que gracinha. Eu fiquei encantada, apaixonada por essa embalagem. Achei que eles arrasaram. Mandaram super bem. Então, você pode deixar assim, fechadinho, porque aparece a carinha do colecionável. Você pode deixar assim, que fica super protegido. Não pega poeira, não entra poeira. Eu achei isso muito legal. E esse Dumbledore está a coisa mais linda do mundo. Olha, pra abrir, é aqui em cima. Bem parecido com a caixa do Funko Pop, tá? Vou chegar aqui todos os outros para o lado, pra me dar espaço, porque eu sou muito espaçosa. Olha só que gracinha. Aí vem o blister, olha, lá dentro. E aqui, se a gente abrir, olha, é independente. Continua aquele plástico aqui na frente, tá? É independente do blister. O blister vem com o boneco e não é só o colecionável. Ele vem com outras peças também, o que eu achei incrível. Ah, e o preço? Vamos lá. Em média, custa de 10 a 12 dólares nas lojas lá nos Estados Unidos. Esses aqui eu comprei naquela loja que tem um nome feio, difícil, que parece um palavrão, produção, belinha. Coloca aí na tela, por favor, o nome da loja. Foi a loja que eu achei mais barata. Eu paguei 7 dólares em cada um, tá? Foi o lugar que eu achei mais barato, foi nessa loja. Mas eles custam em média de 10 a 12 dólares nas outras lojas. O Dumbledore, ele veio o boneco, o colecionável. É bem difícil de tirar, tá, Xuzete? Olha, não é fácil com o fumo. Eles vêm bem presinho aqui na embalagem, no blister, tá? É difícil de tirar. Eles vêm também, olha, com uma tirinha prendendo eles. Por exemplo, aqui tem a varinha, né? A varinha, ela tá presinha por uma tirinha, porque senão ela cai, tá? Diferente do boneco que fica bem preso. As outras peças, se não tiver essa parte aqui, olha, de plástico, não sei o que é isso. Não estica não, tá? É uma presilhazinha. É, cai, porque ela não fica encaixada. Então, olha isso. A varinha do Dumbledore é muito pequenininha. É muito bonitinha e muito pequenininha. E esse daqui, eu não sei, eu não conheço essa ave. Eu só sei que tá a coisa mais linda. Meia hora depois eu consegui soltar, Xuzete, essa ave que veio com o Dumbledore. Que eu não sei o nome dela, coloca aí nos comentários, que com certeza quem é Potterhead sabe. Mas está simplesmente a coisa mais graciosa desse mundo. Então, o Dumbledore veio, ele, o colecionável, a varinha, que dá pra encaixar na mãozinha dele. Claro que eu já vou colocar, pra já deixar ele com a varinha na mão. Que gracinha! O colecionável, ele tem articulação nos braços e na cabeça. Mas esse daqui não tá rodando a cabeça, porque ele tá com a barba e o cabelo muito comprido, tá travando a cabecinha dele. Então, o Dumbledore veio com esses dois acessórios e eu amei, foi um dos meus preferidos dessa coleção. O próximo é o Hagrid. Frente da caixa, a mesma coisa aqui, olha, com a partezinha que dá pra ver o colecionável. A gente abre, olha, tem o velcro aqui e aqui, pra lacrar a caixinha. Aqui um plástico que protege a mesma coisa. Todas as caixinhas são iguais. E atrás mostrando a carinha, né, de todos os colecionáveis dessa coleção. Tá bem grandão, porque o Hagrid é um personagem grandão, né? Eles têm, em média, de 8 a 9 centímetros, tá? Esses colecionáveis aqui. A mesma coisa, olha que gracinha. O Hagrid veio com o guarda-chuva e com uma caixa com bolinho. Que fofura que está! Agora, a mesma luta, tá? Eu vou cortar, já até peguei uma tesoura aqui. Eu vou cortar esse negocinho que prende eles, porque é muito difícil de tirar. Vou cortar agora aqui o do bolo também e o do guarda-chuva também. Porque senão não dá pra tirar. É bem preso, bem firme, né? E mesmo assim, é um pouquinho difícil de tirar dessa embalagem. Vamos lá. Tirei aqui já, olha, o Hagrid do blister. Aí, o guarda-chuva também dá pra colocar na mãozinha dele. Olha que gracinha. Olha, a cabeça dele também não gira muito. Caiu o guarda-chuva. A cabeça dele não gira muito também, por conta do cabelo e da barba. Os bracinhos são articulados, tá? Os dois. E as perninhas não, só os bracinhos que são articulados. Já está aqui ele agora com o guarda-chuva na mão. E com a caixinha do bolinho que você pode colocar do lado. Ou manter eles guardadinhos na caixa. Que acho que é o que eu vou fazer. A caixinha é tão linda, eu amei. Acho que eu vou manter eles na caixa. Adorei o Hagrid também. E o próximo colecionável dessa coleção 5 estrelas é a Hermione. Que gracinha que está a Hermione. Mesma coisa, frente da caixa com o visorzinho. Abre aqui com o velcrozinho, né? E atrás é a mesma coisa. Não vou mostrar porque é mostrando todos os buriatos da coleção. Todas as caixas são iguais atrás. Vamos abrir pra ver essa fofura da Hermione. Olha que gracinha. Ela está um amor. Já vou pegar minha tesoura pra cortar aqui esse negocinho que prende eles. Xuxuzete tomeu uma surra pra tirar a Hermione do blister, tá? Foi difícil pra caramba. Isso aí eu achei um ponto negativo. A embalagem é bem difícil de tirar. A Hermione veio com a varinha dela, que é muito bonitinha e pequenininha. Com o livrinho, que é a coisa mais fofinha desse mundo, de miniatura. E com uma peninha também. Que gracinha que está a Hermione. Agora vamos colocar a varinha da Hermione na mãozinha dela. Ai, que amor. Será que a pena fica aqui? Eu tentei colocar a pena em uma mão e a varinha na outra. Não deu. A pena não fica em nenhuma das duas mãos. Ela cai, tá? Só a varinha mesmo que fica aqui nessa mãozinha direita. E aí o livrinho e a peninha. Você coloca do lado, onde você quiser, ou deixa na caixinha. Está muito linda, muito graciosa essa Hermione. Eu estou apaixonada. Olha aqui. A Hermione já vira a cabeça. 360. Tá vendo? Olha. A cabeça dela é toda articulada. E os bracinhos também. As perninhas não. Só os bracinhos e a cabeça. E está muito fofa essa Hermione. E o próximo dessa coleção 5 estrelas é o Rony. O Rony é muito fofinho. Eu adoro o Rony também. Uma gracinha. A mesma coisa. A frente da caixa, abertinha. Com o velcrozinho. O Rony veio com um probleminha. O meu Rony veio sem varinha. Tem o lugar da varinha, tá? Mas ele veio sem a varinha. Não sei o que aconteceu. Mas fazer o quê? Vou ficar com o Rony sem varinha. Mas ele está muito bonitinho também. Veio com um ratinho. Veio com um sapinho. Que já caiu aqui dentro da caixa. Um sapinho minúsculo. Mas muito, muito minúsculo. Xuzetes. Olha o tamanho desse sapinho. É muito minúsculo. Um ratinho. Que é a coisa mais fofinha do mundo. Que eu vou soltar ele aqui agora. Pra conseguir soltar. Olha que bonitinho o ratinho. Vocês vão ver melhor aí na base giratória. É um ratinho muito bonitinho. Muito pequenininho. Mas muito mimosinho. Acho que eu sou perturbada, né? Dizer que um rato é bonitinho. Mas eu achei o ratinho bonitinho. Então o meu Rony vai ficar sem a varinha. Mas não tem problema não. Porque ele está com esse sapinho. Com esse ratinho. Que estão muito fofinhos. E eu adorei o Rony também. E agora o último dessa coleção. Que é o Harry. Essa coleção está completa. Foram cinco colecionáveis. Os regulares. Porque sim. A Funko fez exclusivos também. Tem uns do Walmart. Da linha Harry Potter. Muito bonitos por sinal. Eu comprei a coleção completa. Dos normais. Regulares. Que são cinco ao total. E esse aqui é o último. Que é o Harry. Frente da caixa. A mesma coisa. A parte aqui na frente. Dando pra ver o rostinho dele. O velcro abrindo. A mesma coisa. Atrás também. Mostrando todos os outros da coleção. E vamos abrir pra ver. A fofura do Harry. Porque quem acompanha o canal sabe. Eu já falei que eu adoro. Os colecionáveis do Harry Potter. Se eu pudesse eu teria todos. Mas não tá dando. Pra acompanhar a Funko. E esse aqui do Harry. Foi sem dúvida o que eu mais gostei. No começo do vídeo. Eu falei que foi o Dumbledore. Mas eu mudei de opinião. Porque esse do Harry tem uma coisa aqui. Que é a coisa mais linda do mundo. Muito especial pra mim. Que é a corujinha. Que eu amo coruja. Também sou apaixonada por coruja. E essa corujinha que veio com o Harry. Está simplesmente encantadora. Veio o bonequinho do Harry. Veio a varinha. Dessa vez está aqui. Veio uma cartinha. Que é a coisa mais mimosa do mundo. Pequenininha. Delicada. E a corujinha branca. Que é encantadora. Eu amo coruja. E essa daqui está simplesmente demais. Mais uma vez. Meia hora pra conseguir tirar tudo. Da embalagem. Do blister. E realmente. Esse do Harry. Está a coisa mais linda do mundo. A cartinha. Ela encaixa na mão dele sim. Eu já tentei colocar aqui. Mas só encaixa na mesma mão. Que a varinha encaixa. Então não dá pra colocar. As duas coisas. Tá? Ó. Não dá. Não fica. Nessa outra mãozinha. Nem a varinha encaixa aqui. E nem a cartinha. Mas a cartinha encaixa na mãozinha da varinha. Deu pra vocês entenderem? Acho que deu, né? Aí vocês tem que escolher. Ou a varinha ou a cartinha. Eu escolhi a varinha. Então o Harry vai ficar aqui com a varinha. Essa cartinha está a coisa mais linda do mundo. E a coruja. Xuxa Zets. A coruja. Amei. Amei essa corujinha. Estou completamente encantada. Ela é muito fofinha. Toda cheia de detalhezinhos. E está muito mimosinha. Gamei. Então eu mudei. Não gostei mais do Dumbledore não. Esse daqui. Sem dúvida. Foi o meu preferido dessa coleção nova. Cinco Estrelas da Funko. Estou apaixonada. E esse foi o vídeo de hoje mostrando essas lindezas dessa coleção Five Star ou Cinco Estrelas. Como você preferir de Harry Potter. Espero que vocês tenham gostado. Xuxa Zets. E deixa aí nos comentários para mim. Dizendo o que vocês acharam dessa nova coleção. E qual foi o que vocês mais gostaram. Tá bom? Que eu adoro saber a opinião de vocês. Uma beijoca bem grande. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.